Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Grupo na favela vai pro mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia A tropa viu tu na massa e mal espia Pensou besteira, os amigos que é envolvido falo, falo Vai fazer mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia E se ela pensa que o geloqueiro é bovinho E se ela pensa que o PH é molequim E se ela pensa que os cria e eles são bovinho Mas vai amar quando ele passar, bem devagarinho Vai amar quando ele passar, bem devagarinho E se ela pensa que o geloqueiro é bovinho E se ela pensa que o PH é molequim E se ela pensa que os cria e eles são bovinho Vai vagamar quando ele passar, bem devagarinho Vai vagamar quando ele passar, bem devagarinho É DJ Meldi, um exemplo de DJ Mulher no Pará Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Grupo na favela vai pro mal com a trope inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia A tropea viu tudo na massa e mal espia Já pensou besteira, os amigos que é envolvido Falou, falou, vai fazer mal pra trope inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia E se ela pensa que o gelou que ele é bovinho E se ela pensa que o PH é molequim E se ela pensa que os fria eles são bobinhos Vai vagamar quando ele passar, bem devagarinho Vai vagamar quando ele passar, bem devagarinho E se ela pensa que o gelou que ele é bovinho E se ela pensa que o PH é molequim E se ela pensa que os fria eles são bobinhos Vai vagamar quando ele passar, bem devagarinho Vai vagamar quando ele passar, bem devagarinho Noêphoria Vai vagamar quando ele passar, bem devagarzinho E aí